Olá, no vídeo de hoje vamos falar a respeito de resiliência. O que é resiliência? É um termo da física, é a capacidade de um material voltar à sua forma original depois da intervenção de alguma coisa, ou seja, quando se trata da vida humana, é o poder da capacidade, da adaptação, da flexibilização, né, da gente se tornar mais adaptável e flexível diante de acontecimentos, de coisas, de situações indesejáveis, desagradáveis. Então, assim, é diferente de insistência, é diferente de teimosia. Então, assim, o quanto você aguenta apanhar? Porque a resiliência, ela também está voltada nisso. Aquela frase, né, do Rock Balboa, aquele filme famoso, onde ele fala, não importa o quanto você bate, mas o quanto você aguenta apanhar. Isso é uma forma de resiliência, então você vai se adaptando dentro de uma situação da qual tem um sofrimento, uma dor, mas você vai sendo flexível e se adaptando a esse momento, mesmo que seja indesejável e ruim, até que isso passa, mas sem você mudar a sua essência, sem você mudar as suas metas, seus objetivos, aquilo que você é. Mesmo que você se decepcionou com algo na sua vida, ainda assim, você tenta buscar aquilo que seu coração deseja, aquilo que o seu caminho, que você tinha traçado no seu caminho, seus objetivos, suas metas. Você não vai mudar o percurso porque tem pedras ali, mas sim, você vai se adaptar a esse novo caminho, você vai contornar essas pedras e ainda assim vai continuar para que você consiga alcançar seu objetivo e o seu caminho. E você? Você é resiliente? Você aprendeu o poder da adaptação, da flexibilidade diante de situações indesejáveis, difíceis de sofrimento? Onde você muda, às vezes, a forma de agir, de reagir, mas ainda assim você continua na sua trajetória, no seu caminho, nos seus objetivos, nas suas metas, sem mudar aquilo que você é por dentro. Então, é muito importante a gente desenvolver a resiliência, quanto mais você trabalha nisso, em ser flexível, em se adaptar, em ver as coisas de uma nova forma, mas ainda assim continuar a sua trajetória, mais resiliente, mais forte você se torna. E isso permite menos conflitos emocionais e psicológicos. Você vai ficando mais forte, mais resistente, com uma estrutura inabalável. E mesmo que, às vezes, você se deforma, ainda assim você continua no seu caminho. Assim como uma palmeira, que quando pega grandes tempestades, ela se modifica toda, mas ainda assim ela cresce rumo ao céu. Então, esse é o recadinho do vídeo de hoje. Trabalha na sua resiliência para ser mais feliz. Se inscreva no meu canal do YouTube, Doutora Michele Cunha, clicando no sininho para ficar por dentro das novidades e vídeos novos. Um grande abraço e até o próximo! E até o próximo!